Olá a todos daqui do canal Em Defesa da Fé Inteligente, sejam bem-vindos. Olha, eu quero agradecer a todos que têm continuado a votarem os nossos vídeos, a visualizarem os nossos vídeos e a mandarem os comentários. Agradecer ao povo de São Paulo que na pesquisa sai em 8% das pessoas que têm seguido os nossos vídeos, têm visualizado as nossas páginas e 7% em Rio de Janeiro, onde uma faixa etária dos 35 a 40 e tal anos são as pessoas que mais nos seguem. E agradecer também a 4% das pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho em Angola, principalmente em Luana. Muito obrigado a todos vocês, continuem a indicar o nosso canal para todos vocês, porque o nosso canal é em defesa da fé. Nós trazemos temas que alguns tentam contrariar e desmerecer o trabalho das pessoas que se esforçam muito em ajudar as outras. Enfim, vamos ao que interessa. Para quem não me conhece, meu nome é José Incanzi, sou moçambicano e membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Faço esse trabalho com que intuito? É desenvolver mais a fé, aprender com aquilo que os outros chamam de calúnia, defamação ou exploração. Aprender com aqueles que, com os seus eros, caem, levantam e superam. Enfim, eu quero falar hoje de uma figura que é muito respeitada naquilo que é o trabalho espiritual, principalmente no corpo de obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus a nível mundial. Eu não falo de menos ou mais ninguém que o Sr. Bispo Sérgio Coreia, que tem sido, ou tem sido visto, ou tem sido, quer dizer, tem sido visto como o Bispo que causa terror na mente das pessoas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Bispo Sérgio Coreia é um Bispo que tem se preocupado em consciencializar as pessoas, em trazer a consciência dos jovens, lembrarem que aqui na Terra, estamos de passagem, é um Bispo que o trabalho dele está mais fundamentado em revelar mistérios ocultos na vida espiritual. Por quê? São pessoas que já não conseguem ver aquilo que o mal causa, ou aquilo que acontece após a vida, ou os problemas cotidianos que são causados pelos demônios, pelos maus espíritos. Quer dizer, esses indivíduos que chamam o Bispo, ou classificam o Bispo Sérgio Coreia como o terror da Igreja Universal no que diz respeito às pessoas, é porque perderam a visão de certas coisas. Não conseguem enxergar que existem pessoas que fazem trabalhos da bruxaria para te prejudicar. Não conseguem ver que existem espíritos que trabalham para te paralisar, para te levar para o inferno, que causam doenças, que causam insônia, que causam vários problemas. Quer dizer, na mente desses ex que chamam o Bispo Sérgio Coreia como o terror na Universal, eles perdem o foco da própria vida. Por quê? O trabalho que o Bispo Sérgio Coreia tem desenvolvido é em alertar as pessoas, em trazer a consciência das pessoas daquilo que pode acontecer após a morte. Porque nós, nossa vida não termina aqui na Terra. Mas, o engraçado no meio disso tudo é que essas pessoas que dizem que elas acreditam num novo evangelho, elas se esquecem da vida após a morte. Elas se esquecem que nós estamos num mundo onde Satanás foi mandado e ele, a todo custo, faz de tudo para nos levar a um caminho errado. Então, quando as pessoas não têm mais essa visão, elas só podem observar esse lado de terror. Quer dizer, o Bispo Sérgio Coreia, ele tem desenvolvido um trabalho de resgate das pessoas que caem na fé, voltam para as práticas antigas, a exemplo de pessoas que chegam na igreja drogadas e libertam-se desses problemas. Mas, por causa das situações que acontecem na vida, algumas delas, por causa desses escândalos, por causa das certas denúncias que escandalizam, essas pessoas acabam voltando para o mundo, acabam voltando para as drogas. E a situação dessas pessoas piora. Elas se tornam mais piores do que antes. Quer dizer, o trabalho do Bispo, muitas das vezes, é tirar nós que, por algum motivo de fracasso, de fraqueza, fracassamos espiritualmente. Ele traz a consciência daquilo que o mal pode nos causar. Ele traz a consciência daquilo que a Bíblia nos fala também. É que quando um Espírito sai do corpo da pessoa, ele diz, voltarei à minha casa. E quando ele volta, traz mais sete piores. Quer dizer, o estado daquela pessoa piora. Então, o trabalho desse Bispo é consciencializar as pessoas, é trazer a consciência da realidade dos prejuízos espirituais. Agora, existem essas pessoas que estão baseadas em fofocas, em calúnias, em defamações, em não reconhecer o trabalho que é feito para ajudar as pessoas espiritualmente. O que é que elas fazem? Trazem aqui temas que sujam o trabalho. Pois, o Bispo e o seu terror. O Bispo fulano. O que é que é isso? Olha, para quem já participou, por exemplo, da caravana do resgate, sabe como é que é o trabalho que é feito pelo Bispo Sérgio Coré? Eu já participei numa das reuniões aqui em Moçambique, em que ele fez uma reunião que até hoje, muitos não esquecem, muitas pessoas conseguiram recuperar-se, voltar para a igreja e largar as práticas erradas em que já estavam envolvidos. devido à consciência que o Bispo trouxe no meio da pregação. Muitos jovens, muitos obreiros que já estavam perdidos, muitos pastores conseguiram levantar por causa desse trabalho que este Bispo tem feito dentro do Brasil e fora do Brasil. Quer dizer, você quando assiste os vídeos do Bispo Sérgio Coré, você vê que o objetivo dele não é enganar você, é trazer a consciência da vida real. Se você quer ver a vida do ser humano até onde vai, vai no hospital e vê as pessoas que estão no estado exterminado. Quando uma pessoa está no leito de dor, ele já consegue ver as suas limitações e as desvantagens de não ter seguido a Deus. Consegue ver as desvantagens de estar naquela situação. Quando a pessoa já começa a encontrar uma barreira de pouco tempo de vida aqui na Terra, começa a dar razão. Então, o trabalho do Bispo Sérgio Coré é um trabalho extremamente importante para o futuro. Ele traz revelações futuras. Ele traz a consciência dos passos errados que nós damos e nos entregamos ao mal. Mas como existem pessoas que não conseguem ver este trabalho de boa forma, procuram trazer o contrário daquilo que é ajudar. Chamam o Bispo de um criador de terouros. Então, eu quero neste momento perguntar a si que está a ver este vídeo. Você considera o trabalho desenvolvido pelo Bispo Sérgio Coré como um terouro? Você é obreira que já esteve nas drogas, obreiros, ex-pastor, alguma vez foi pastor e por circunstâncias da vida você acabou saindo e pelo trabalho desenvolvido pelo Bispo você acabou voltando a fé? Você considera isso? Olha, você que conhece o trabalho deste grande homem de Deus que ultimamente tem sido alvo de perseguições como os demais bispos que procuram trazer mais trabalhos de ajuda para os fracassados, para os desamparados, para os perdidos, para os caídos. Eles procuram trazer uma imagem contrária disso. Então, o que você acha do trabalho desenvolvido pelos Bispos da Igreja Universal? Me refiro muito especialmente neste vídeo do Bispo Sérgio Coré Deixe a sua opinião nos nossos comentários e não se esqueça de deixar um like e dizer o que você achou do vídeo se você gostou do nosso trabalho se você tem gostado do nosso trabalho você nos apoia Então, continue nos indicando a mais pessoas da Igreja ou não da Igreja que estão envolvidos no mundo de fé para que haja um debate porque nós aqui trazemos assuntos relacionados com a fé não estamos aqui para julgar ninguém mas nós temos os nossos pontos de vista particularmente eu tenho os meus pontos de vista em relação aos nossos bispos da Igreja Universal do Reino de Deus Muito obrigado a todos eu agradeço a todos de coração que Deus abençoe a todos até o próximo vídeo Tchau Tchau